Olha aqui. Agora mesmo eu vou dizer você quem é Que agora mesmo eu não tô de brincadeira Teu costume é viver de roubadeira Foi preso três vezes no cabaré Roubou carta de relógio e de pulseira E também duas latas de sardinha Quem se ocupa a roubar dessas besteiras Comeu toda vergonha com farinha Esse homem passou em São José E roubou-lhe nova rouba de miúdo Roubou-lhe a camisa de um mudo E aí dentro ia passando em São Tomé Aí dentro vinha um rebanho de Guiné Vinte ou trinta ele roubou-lhe dentro do saco E os Guiné faziam trofaco, trofaco E ele correu mais do que o trem E passou três dias em Belém Com um jumento debaixo do sovado Eu já disse a minha musga Mas não tô de brincadeira Meu cantar é competente Meu cantar é de primeira Menino, me dá tua cara Pra eu roubar tripa na fé Eu já cantei essas musgas E agora vou esbarrar Todo mundo dê licença Que minha língua eu vou parar Eu não sou pneu de carro Que corre até esporcar E aí galera, obrigada Obrigada E aí E aí E aí